Fala galera, beleza? Bom dia, já está para vocês mais um vídeo, esta vez um vídeo de Real Racing 3 E hoje iremos falar sobre um carro que não vem para o Brasil Aí eu sei que você vai comentar aí no chat, aí nos comentários Pô, como assim não vem para o Brasil? Lógico que vem para o Brasil Todo mundo sabe que aqui no Brasil nós temos o Hyundai Veloster Sim, nós temos o Hyundai Veloster em solo brasileiro Porém, o Veloster que nós temos aqui, ele foi prometido na época, se não me engano Motor 1.6 com 150 cavalos Infelizmente a potência vem menos, muito menos E tendo somente a opção de aspirado Ou seja, é um carro que até hoje você olha e fala Esse carro passa a sensação de velocidade, ele é bonito, ele é legal É estranho, porque tem três portas Sendo que, sei lá Passat e Uno já vinha com três portas Não na concepção que tem aqui nele, né? Mas contando com porta-marra, vamos dizer assim E esse carro, você vê o comercial dele, tipo, nossa O carro vem de diversas cores O carro é rápido, o que não sei o que, não sei o que lá E tá, beleza Aí você se pergunta Por que que esse modelo aqui, em específico, que está até rebaixado, está bonito, ó Está bem rebaixado, a frente, se você for ver Não venho para o Brasil Por que esse aqui Esse não venho Porque dizem Que a Hyundai não gostou da zoeira que a gente fez com o carro E Não decidiram Assim, decidiram Não trazer o carro para cá Para o Brasil Sendo que esse Veloster Nada mais é Do que um Hyundai O carro tá ligado, ó Do que um Hyundai Veloster 2.0 Turbo Esse carro Se não me engano Com essa carroceria aqui Quando ele foi cogitado De ser trazido para o Brasil A potência Era algo em torno da casa dos 200 Então Era um carro para ser Bom Um carro que era para ser da hora aqui no Brasil Só que devido a zoeira Pelo que dizem, né Que a Hyundai não gostou do que a gente estava falando a respeito do carro A gente ficou apenas com o carro aspirado Bom Uma coisa também sobre o Veloster Vai parecer estranho isso que eu vou falar Mas Acredite você ou não O Veloster Na sua versão mais atual Na sua versão mais forte Vamos pegar assim O Hyundai Veloster N Veja o que que é o N O N é como se fosse uma É como se fosse não É uma divisão esportiva do carro E o carro é brabo E o Não faz feio Tem um motor com uma tecnologia da NASA Tem um Ele tem um comando de válvulas dele Uma tecnologia que aborda ser um VTEC Mas é tão evoluído Que você olha assim e fala Mano Isso aqui está Até mais à frente que o VTEC Para você ter uma ideia Bom O nome do motor não ajuda muito Porque o nome do motor é Teta É sério O nome do motor é Teta Teta 2.0 Mas assim O concorrente direto Do Veloster Turbo N Lá fora É o Golf GTI Aí eu sei que você que gosta de Golf GTI Vai chegar e falar Ah Mas o Golf GTI Ele já vem com tantos cavalos Original Já vem com tantos quilos de torque O Golf GTI Vai chegar Olhar para o Veloster E falar Valeu, falou Aqui é a Volkswagen EA Triple 8 Ganha mais uma vez Infelizmente a realidade existe Jovem E ela dói Então é o seguinte Se eu te falar Que se você colocar originais Um Veloster Turbo N Mais um Golf GTI Original Os dois para correr Adivinha quem sai na frente Quem dá aquele famoso Tchau, obrigado Exatamente O Veloster fica na frente do Golf E não é zoeiro Ah O V8 Significa o N Do Veloster O N Significa Nubrig E detalhe No Veloster Eu não sei Dessa carroceria aqui Em diante Se não me engano Já começou a ter bastante Desenvolvimento Em mãos De engenheiros Alemães Ou seja É um carro coreano Com mecânica coreana Com Uma pimenta Uma boa De uma senhora pimenta De engenheiros alemães Que vamos dizer Que não sabe brincar Mas que de preferência Trabalharam em uma marca Não sei se vocês conhecem Chamada BMW Sabe Então Né É um carro que assim Para muitos Para quem não sabe Olha Olha aqui e fala Ah Só mais o carrinho Mas lá fora É um excelente Hot Hat Vê o outro Que é um Hot Hat Hot Hat É o nome dado A tipo Carros Hatch Né Nesse caso aqui É um carro Que não é sedã Que tem Bastante potência Um torque legal Um desempenho até Vamos dizer assim Meio que exclusivo E É um carro Interessante Interessantíssimo Se você um dia For jogar Algum Forza Da vida E você desbloquear A categoria Hot Hat Experimente o Veloster Compre um Golf E experimente o Veloster Confia Bom No mais é isso Se vocês estão gostando Valeu Falou Falou Tchau